Vamos continuar? Agora é a vez de falar com Libra. Librianos! Vamos ver a semana de vocês. Olha, para os Librianos, a gente tem algumas decepções que vocês já vêm enfrentando num período da vida, né? Eu já vejo algumas decepções aí acontecendo. E aqui tá dizendo que é como se você começasse a deixar isso pra trás nesse período, o que tem muito a ver, porque a gente acabou de entrar no ano novo astrológico, né? Deixando pra trás, sabe? Muita coisa que também não te serve mais. Um conselho que eu posso te dar nessa semana, Libra, é o seguinte. Pensamentos prósperos, junto com ações, óbvio, vão atrair situações prósperas na sua vida, né? Então aqui pede bastante sabedoria pra você, tá bom? Ele acaba unindo um pouco, né? Você vai vendo que vai fazendo uma junção toda aí, tá bom? Então tenha pensamentos mais prósperos pra você aí, que você vai conseguir mais coisas ainda. Tá certo. Uma semana boa também. Bacana pra você do signo de Libra.